E essa aqui é minha, vai tocar em todos os paredões, DJ Hall gravando tudo viu, tem que respeitar, DJ Neyfe, tem que respeitar o homem, se bora O seu paredão bate mais forte, Joab Cedês E a inovinha tem um bumbum, mas bandido dá quebrada, a inovinha que tem um bumbum, mas bandido dá quebrada Quando chegar no baile, quer dar logo uma sentada E jogar, 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 jogar rabita pua, jogar, 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 ela não quer mais parar Jogar, 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 jogar rabita pua, jogar, 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 ela não quer mais parar Senta, 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 senta Senta sem parar Senta, 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 senta Joga a beita, boa Senta, 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 senta Senta sem parar Senta, 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 senta Joga a beita, boa Estoura estica com divulgações Cabeça divulgações Só divulgações Ivan divulgações Santriu limpa divulgações Digo divulgações Tem que respeitar O num pressão Pra cima passo E pra inovinha que tem um bumbum, mas bandido dá quebrada Quando chegar no baile, quer dar logo uma sentada Quando chegar no baile, quer dar logo uma sentada E jogar, 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 jogar rabo e tapuar Jogar, 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 que ela não quer mais parar E jogar, 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 jogar rabo e tapuar Jogar, 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 que ela não quer mais parar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 joga rabo e tapuar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 joga rabo e tapuar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 joga a rabeta, pua Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 joga a rabeta, pua O Nupressão, coça debochado, faz o tiraona meu parceiro Leandro, resto da mídia Marquinhos estouraram, tem que respeitar o homem, viu? DJ Hall gravando tudo, viu? O homem é bom E essa aqui é minha, vai tocar em todos os paredões O Nupressão, coça debochado, faz o tiraona O Nupressão da graxa, tem que respeitar Paredão Mania, meu parceiro Gilmar, tamo junto, hein? Meu parceiro Avelino, gol do Franco, tem que respeitar A firma que é forte, as danada preparada Pra sentar, pra olhar, corte, pra sarra, pra os quebrada Nave do paredão, novinha, com mundão no chão Atrasalado, tá no pé, mas é o bonde do jacaré Ela me faz de banco, tá doida pra sentar Quando vê os cabuloso quer sentar, sem parar É de volta do batidão, envolvida se envolve A firma que é forte, é o gerente da Lacoste Ela me faz de banco, tá doida pra sentar Quando vê os cabuloso quer sentar, sem parar É de volta do batidão, envolvida se envolve A firma que é forte, é o gerente da Lacoste Divulga aí, neninho, divulgações Dico, divulgações Oala, divulgações Cabeça, divulgações Só divulgações Seu parceiro Luqueiro, tem que respeitar A firma que é forte, as danada preparada Pra sentar, pra olhar a coste, passar rapa os quebrada Nave do paredão, novinha, com mundão no chão Atrasalado, tá no pé, mas é o bonde do jacaré Ela me faz de banco, tá doida pra sentar Quando vê os cabuloso quer sentar, sem parar É de volta do batidão, envolvida se envolve A firma que é forte, é o gerente da Lacoste Ela me faz de banco, tá doida pra sentar Quando vê o Valpressão, quer sentar, sem parar É de volta do batidão, envolvida se envolve A firma que é forte, é o gerente da Lacoste Ela me faz de banco, tá doida pra sentar Quando vê o DJ, nem fica sentar, sem parar É de volta do batidão, envolvida se envolve A firma que é forte, é o gerente da Lacoste Amante da moda, a loja que me veste Barbearia Rubi, barbearia Polaco E mora da Zona Norte, central da Caixa de Marte Meu parceiro Júlio César Tem que respeitar, o Céu do Valdo Batidão Pra cima, vá Bote do tatuado, bigode na régua Do jeito que elas gostam dos capa louca da favela De raio na cintura, passando a visão Nós é o crime, amor Nós é o crime, bandida E vem jogando a bunda aqui no meu peitão de treta E vem jogando a bunda, os capa louca patrocina E vem jogando a bunda, os capa louca patrocina E vem jogando a bunda, os capa louca patrocina Vem jogando a bunda, os capa louca patrocina DJ Real gravando tudo, hein Tem que respeitar DB Produção de Eventos Tem moral, viu Um no pressão Bote do tatuado, bigode na régua Do jeito que elas gostam dos capa louca da favela De raio na cintura, passando a visão Nós é o crime, amor Nós é o crime, bandida E vem jogando a bunda aqui no meu peitão de treta Vem jogando a bunda, os capa louca patrocina E vem jogando a bunda aqui no meu peitão de treta Vem jogando a bunda, os capa louca patrocina E vem jogando a bunda aqui no meu peitão de treta Vem jogando a bunda, os capa louca patrocina E vem jogando a bunda aqui no meu peitão de treta Vem jogando a bunda, os capa louca patrocina DJ Real gravando tudo Celta, tira a onda Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba E eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta com você, pra cima Que tá com você, tô Você que cê tá concentrado 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 Fala e tira a onda Tô no balhão com o copo na mão Que ela vem de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão No balhão, no balhão Que ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Que ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Que ela joga o bundão No balhão, no balhão Ela joga o bundão Senta concentrado Fica concentrado Fica concentrado Fica concentrado Fica concentrado Estoura mais uma Cê do Valdo Batidão Nem melhor nem pior O diferenciado DJ Rau gravando tudo viu Mais uma qualidade, Joab CDs Eu tô de longe Olhando o que ela Faz com a raba Eu tô de longe olhando O que ela faz Eu tô de longe Olhando o que ela faz Com a raba Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Senta concentrada Fica concentrada Fale o do lanche Fica concentrada Fica concentrada Falei, briga, mago Tu quer respeitar o homem, viu? Fica concentrada Sei que cê tá concentrada Fica concentrada Tô no bailão com o copo na mão Que ela tá de longe chamando atenção E eu tô no bailão com o copo na mão Que ela vem de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão Que ela joga o budão no bailão No bailão, no bailão Que ela joga o budão no bailão No bailão, no bailão Que ela joga o budão no bailão No bailão, no bailão Que ela joga o budão Senta concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Que tá concentrado Edson da mídia Que tá concentrado Rafael da mídia Bruno Pressão Meu parceiro Raizinho Tem que respeitar o homem Vai João Marco Não se preocupa Porque eu sou experiente Não se preocupa Porque eu sou experiente Pitbull Cachorro louco Vou te deixar contente Toma sequência de pente e tapa Toma sequência de tapa e pente Tem que respeitar Isso é de volta do batirão Não é melhor nem o pior O diferenciador DJ Rock gravando tudo Libre produções Barbearia Rubim Barbearia Star Tem que respeitar viu Barbearia Polaco Morar na Zona Norte Bruno Pressão Meu parceiro Raizinho Meu parceiro Leandro Pai de tirar onda Possa debochado Cérebro do batirão DJ Neyf no beat Tem que respeitar Magnata Magnata Da cima Amante da moda A loja que me veste Tem que respeitar viu Repertório novo viu Eu vejo Ariadão Forte Francisco Souza Tem que respeitar viu Não se preocupa Porque eu sou experiente Não se preocupa Porque eu sou experiente Pitbull Cachorro louco Vou te deixar contente Toma sequência de pente e tapa Toma sequência de tapa e pente História de DJ Hall Cavando tudo em Vem vinha divulgações Digo divulgações Vem vinha divulgações Cabeça divulgações Só vinha divulgações Vareidão mania Meu parceiro Gilmar Tem que respeitar Meu parceiro Gol do Mago Vareidão do Mago Tem que respeitar Vareidão do Claudinho Vareidão do Vaqueiro Vareidinha burra verde Tem que respeitar Isso é animal do batidão Sandrinho lima divulgações Jefferson da mídia Valeu Jogos CDs Melhorou viu Isso é animal do batidão Nem melhor nem o pior Tô diferenciado hein Essa vai tocar no no pressão O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece a pistola Metralhadora Bazuca Granada Parece a pistola Metralhadora Bazuca Granada Quando ela hipina a bunda E começa a atirar Ta 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 Hipinou Atirou Ta tu 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 ta 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 Hipinou Atirou Ta tu 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 ta ta E ta 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 Hipinou Atirou Ta tu 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 ta ta O senhor é meu parceiro DJ Hall Gravando tudo E servando o batidão DJ Neyfe Teve produções Babi a derrubir Amante da moda A loja que me veste Tem que respeitar Uou Servando o batidão Pra cima vá O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece a pistola Metralhadora Bazuca Granada Parece a pistola Metralhadora Bazuca Bazuca Granada E quando ela empina a bunda e começa a atirar Ta 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 Hipinou Atirou Ta tu 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 ta ta Grita ta 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 Hipinou Atirou Ta tu 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 ta ta Hipinou Atirou Ta tu 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 ta ta E ta 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 Hipinou Atirou Ta tu 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 ta 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 Nós ta online no insta Ta ta tudo monitorado Já liguei esse para porrinha Que ta tudo organizada Tu ande matendo E os menino ta um veneno Online Ta online GG Altar Online Metendo Online Metendo Dente Online Metendo Dente Online Metendo Dente Online Metendo Dentro DJ Rota O veneno E online metendo Online metendo Dente e online metendo Online metendo Dente e online metendo DJ Neyfe tá roubando E online metendo Online metendo Tem que respeitar Repertório no vem DJ Rob travando tudo DJ Neyfe no beat Vai, vai, pressão DB Produções Coça debochado Mundo pressão Vale o tira-onda Certo, bora o batirão Tem que respeitar Zoab CDs Nóis tá online no Insta Tá tudo monitorado Já liguei para as corrinha Que tá tudo organizado Atuando e mantendo E os meninos tá um veneno Online Online, do bivai Online metendo Online metendo Online metendo Dente e online metendo Online metendo DJ Jamie Dente E online metendo Online metendo Dente e online metendo Que os meninos... Tá um veneno Não espalha não, tipo, não espalha não, porque eu cheguei, vai, vai Online mestendo, online mestendo, dentro e online mestendo DJ Niffy tá o veneno e online mestendo, online mestendo Dentro e online mestendo, e os meninos tá o veneno Tem que respeitar o meu vereador, Francisco Souza Tamo junto, hein, nesse aí eu confio DJ Raul gravando tudo, Costa Debochado, meu parceiro Jan Hugo Presta, meu parceiro Raizinho, no que tinha divulgações Dio divulgações, Dio divulgações, Dio divulgações E sério igual do batidão, o melhor e o pior, o diferenciado DJ Raul gravando tudo, viu? Cheio de cordão de ouro, cheio de nota de cem A nossa firma é rica, o pai deixa a gente bem Ai, novinha se calouca, e ela me excita Faz o impossível, o impossível, só pra ficar molhadinha Fica de pato, balança o rabo, joga sua bunda, sua sapatinha Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca Nãovinha Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca Nãovinha E chora aí meu parceiro Raizinho, no pressão Leandro Palho, tira onda Costa Debochado Faleza do Mago Tem que respeitar DJ Raul gravando tudo, viu? DJ Neyfe Cheio de cordão de ouro, cheio de nota de cem A nossa firma é rica, o pai deixa a gente bem Ai, novinha se calouca, e ela se excita Faz o impossível, o impossível, só pra ficar molhadinha Fica de pato, balança o rabo, joga sua bunda, sua sapatinha Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca Nãovinha Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca Nãovinha Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca Nãovinha Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca Nãovinha Fica de pato, balança o rabo, joga sabo na sua safadinha Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca Nãovinha Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca Nãovinha Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca Nãovinha Vai, seta pros cria Vai, vem de xereca, lá unha Vai, senta com os cria Vai, vem de xereca, lá unha Divulga Edson de Oliva Divulgações O Ala Divulgações Linha Divulgações Dio Divulgações Gilvão Divulgações Edson da Mídia Dielo Divulgações Tem que respeitar DJ Raio gravando tudo, viu? Pra cima E se você tiver cansada Você vai sentar um pouco Cê quica uma vez Vai quicar de novo Cê quica uma vez Vai quicar de novo Se você tiver cansada Você vai sentar um pouco Cê quica uma vez Vai quicar de novo Cê quica uma vez Vai quicar de novo Você quer sentar por cima DJ Raio gravando tudo E tô imoral DJ Neyfe Igual do Batidão O melhor nem o pior DJ referenciado O Nupressão Meu parceiro Raizinho Costa debochado Varendia do Chaveiro Varendia do Chaveiro Varendia do Chaveiro Gilma, Varendia da Monia Sabeu Lima, Divulgações Beleza Divulgações Neninha, Divulgações Viu Divulgações Varendia do Chaveiro Varendia do Chaveiro Varendia do Chaveiro Varendia do Chaveiro Marquinhos da Mídia Janel Pergrau E se você tiver cansada Você vai sentar um pouco Cê quica uma vez Vai quicar de novo Cê quica uma vez Vai quicar de novo Se você tiver cansada Você vai sentar um pouco Cê quica uma vez Vai quicar de novo Cê quica uma vez Vai quicar de novo Você quer sentar por cima É só me chamar que eu vou E tô tanto a carrabe Tava sentado por E lá, e lá, e aí Júnior Show Vai, carinha Pode vibrar Vai, carinha 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 E lá, e lá, e aí Meu parceiro DJ Nave Tem que respeitar o homem DJ Hall gravando tudo, hein Tem que respeitar o homem Joga a mão pra cima Explode que faz sucesso Faz o sinalzinho Só quem fecha com o certo Tem que respeitar Servando o batidão O melhor nem o pior O diferenciado Tum E agora A quebrada tem irmão Mas também tem a mãe que chora Infelizmente Viu seu filho indo embora Eu sabia que tudo isso era legal A tristeza reina na favela E a mídia dizendo que é normal Um absurdo Depois de agés Quem tá na rua É vagabundo Eu fico esperto Meu parceiro não me iluno Tem que ter muito sangue no olho Pra viver nesse mundo Amigos se foram Tristeza no ar A justiça tá sempre na falha E a monedade só de blá 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 E a imunidade só de blá 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 E é irmão matando irmão E olha o corpo no chão E é irmão matando irmão E olha o corpo no chão No chão No chão Salve toda a quebrada De Parnamirim Bela Vista Baixa do Rato Salve a quebrada De Seramirim Drogodol Carraço E mosquito E agora A quebrada tem irmão Mas também tem a mãe que chora Infelizmente viu seu filho indo embora Pois sabia que tudo isso era legal A justiça reina na favela E a mídia dizendo que é normal Um absurdo Depois das dez Quem tá na rua é vagabundo Eu fico esperto Meu parceiro é o nome louro Tem que ter muito sangue no olho Pra viver nesse mundo Amigo se for não Tristeza no ar A justiça tá sempre na falha E a unidade só de blá 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 Amigo se for não Tristeza no ar A justiça tá sempre na falha E a unidade só de blá 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 E é irmão matando irmão E olha o corpo no chão E é irmão matando irmão E olha o corpo no chão No chão No chão E chora aí Sander Lima Divulgações Mala divulgações Jefferson da mídia Lele divulgações Ninguém divulgações Mil divulgações DJ Hall gravando tudo Tem que respeitar O Nupressão